Seja bem-vindo ao canal de jogos do Grêmio da Arquibancada. Nesse vídeo teremos Grêmio 3 Brasil de Pelotas 1, do dia 6 de março de 2005, pelo Gauchão de 2005, lá no Estádio Olímpico. Esse foi o primeiro jogo que eu levei uma câmera para fazermos registros das minhas recordações dentro do estádio. A partir do ano de 2005, eu mantinho um blog que eu comecei a escrever as resenhas dos jogos para documentar todas as minhas lembranças e recordações de cada jogo que eu assistia presencialmente no Estádio Olímpico. Isso foi a partir de uma ideia de um jogo de 2004, na campanha do rebaixamento da Série A de 2004, que eu fui com meu pai em quase todos os jogos e, em um jogo lá no Estádio Olímpico, um torcedor do meu lado comentou um lance, falou alguma coisa. Tipo, aquele jogo que aconteceu tal coisa, tu não estava aqui, tu estava aqui porque aconteceu tal coisa, tu não lembra disso? E eu não lembrava, apesar de que eu estava no jogo. Então, a partir daí, eu resolvi documentar as minhas lembranças. No meu blog, meu blog não teve nenhuma repercussão, não teve inscrito, mas ele ficou como o meu registro, uma espécie de diário das minhas idas ao Estádio Olímpico. E a partir desse jogo contra o Brasil de Pelotas, eu resolvi levar a câmera que a gente tinha na época, uma Cássio, que tirava fotos muito boas, ela era uma câmera pequenininha, mas ela tinha uma limitação quanto aos vídeos. Então, ela fazia vídeos de 30 segundos sem áudio. Então, esse foi o primeiro jogo que eu levei uma câmera para registrar de dentro do estádio. Tirei muitas fotos e eu tenho muito carinho por esses registros, porque as fotos eu considero muito boas. E essa época era uma época de reconstrução do Grêmio. Lá em 2005 foi um ano muito difícil. O começo, o elenco todo teve que ser remontado. E na época, a gente tinha o presidente Paulo Doni, que ganhou a eleição no ano anterior, para ser o presidente a partir de 2005. E ele trouxe junto o Mário Sérgio, para diretor de futebol, e o técnico Hugo Deleon. Então, ele se cercou dos campeões do mundo para fazer um ano de 2005 de retorno para a Série A. Esse era o objetivo do Grêmio em 2005. Então, não importava o gauchão, não importava a Copa do Brasil, que foram disputados, mas o objetivo principal, sem dúvida, era o retorno para a Série A em 2006. Esse jogo contra o Brasil de Pelotas tinha alguma expectativa, porque o Grêmio já estava vencendo alguns jogos e jogando melhor. E assim, atraiu mais público para esse jogo. O destaque do time era o Anderson. Na época, ele era um jogador muito novo, muito jovem, que já estava se destacando, inclusive com ofertas do exterior. Mas o Mário Sérgio, ele foi muito rápido para negociar a renovação com ele. Isso aí foi noticiado nos jornais. Ele foi na casa da mãe do Anderson. E lá, ele fez toda a negociação para a renovação de contrato, mantendo o Anderson, que depois foi vendido. Então, no meio do ano, ele já estava vendido para o Sporting de Portugal. Mas, de qualquer maneira, ele participou da campanha de 2005 e foi fundamental, como todo mundo sabe, no final do ano, na Batalha dos Aflitos, ele fez o gol do título. Mas, em março de 2005, a gente não sabia nada disso. De qualquer maneira, ele já era o nosso maior destaque e já vinha atuando bem. Nesse jogo, a torcida do Brasil de Pelotas, o Chavante, preencheu completamente o espaço da torcida visitante. Então, eles fizeram aquele espetáculo que a gente já conhece. E vibraram muito durante todo o primeiro tempo, enquanto o jogo estava equilibrado. Depois, no segundo tempo, daí já arrefeceu aquela animação toda. O primeiro gol foi do outro lado do campo, foi muito longe da gente. Mas, o Somalha, ele cobrou o lateral. O Anderson driblou o zagueiro com um balãozinho de calcanhar. Depois, ele tirou o goleiro Pitol com o pé esquerdo. Em seguida, o Brasil de Pelotas empatou numa cobrança de escanteio e uma falha da defesa do Grêmio. Mais adiante, o Marcelinho recebeu o livre e foi derrubado na pequena área. Então, um pênalti que o Somalha cobrou com estilo, deslocando o goleiro, cobrando o meio do gol. No segundo tempo, uma cobrança de falta que o Marcelinho sofreu na entrada da área, perto ali da meia-lua. O Marcos Vinicius tocou de calcanhar para o Anderson, que mandou uma bucha para o gol. Quem se destacou também no jogo foi o goleiro Márcio, que teve defesas espetaculares no momento que o Brasil de Pelotas ofereceu o perigo. Thiago Prado também teve um desempenho satisfatório na zaga. E o esquema que estava sendo utilizado desde o jogo anterior a esse, foi o 4-4-2, que já estava se vendo que era melhor que o 3-5-2 do início da temporada. Somália, que era o outro grande nome do time, estava muito bem marcado, era um atacante muito perigoso. Então, nesse jogo, ele não conseguiu produzir muito. Antes dos gols, o Enio havia cobrado duas faltas para fora. O Luiz Felipe, lateral, participou bastante, mas os cruzamentos da área foram todos contidos pela defesa do Brasil de Pelotas. No final do jogo, o discurso do presidente Paulo Odoni. Sempre era bom ouvir o discurso do presidente Paulo Odoni. Ele falava muito bem. O discurso dele se alinhava muito com o que a torcida do Grêmio queria ouvir. E, na época, não tinha nada de arena, não tinha nenhuma polêmica envolvida. O Paulo Odoni simplesmente era o presidente que tinha participado dos anos de 88, 89, no título da Copa do Brasil, naqueles títulos do gauchão, com grandes times. E depois ele se dedicou para a política e acabou voltando nesse ano de 2005. Então, foi um grande nome que todo mundo queria como presidente. Depositou-se muita esperança nele. E ele correspondeu. O Grêmio entrou em campo nesse dia com Márcio, Luiz Felipe, Alessandro Lopes, Thiago Prado e Gustavo, Nunes, Marcos Vinícius, Enio e Anderson, substituído por Márcio Oliveira. No ataque era Marcelinho, substituído por Marcinho. E Somália, depois Samuel. Técnico, Hugo Deleon. Brasil de Pelotas tinha o Marcelo Pitol, Júlio, Aládio, Rudy Evaldo, depois Marquinhos, Careca, depois Robson, Paulinho, Marcos Tora, Manga, depois Luiz Oscar, Thiago, Marcelo Fumaça. O técnico era o Rogério Zimmermann. E o árbitro, Leandro Voadem, auxiliares Vili Tissot e Marcelo Barizon. Então esse foi o jogo Grêmio 3 Brasil de Pelotas 1, no dia 6 de março de 2005. O jogo foi às 4 da tarde, no Estádio Olímpico, pelo Gauchão de 2005. Muito obrigado e até o próximo.